Rapaziada, o bagulho é o seguinte, hoje eu vou gravar um vídeo pra você. Cara, eu preciso de você. Boquinha, eu preciso de você. Eu preciso de você. O Renato é isso aqui, né? Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Ô, Carlão, vem lá. Vem aqui, Carlão. Mano, a gente precisa do meu Carlão. Hoje a coisa legal busca do Renato e Boca Potalha. Corre, Gabi. Corre, Gabi. Corre, seu, entra aqui dentro. Bora, 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 bora. O que você quer fazer? É lá em cima. Vai jogar o Fusca dele? Vai jogar o Fusca. Mano, hoje vai ser o melhor vídeo da face da terra. É o seguinte... Esse Fusca aqui, mano, o Renato comprou pra fazer um desconto de premiado aqui pros meninos de casa. Mas sabe o que tá acontecendo? Ele carrega a sana, esse Fusca. Ele não tá ligado. Ai! Eu vou jogar esse Fusca hoje. Eu duvido, né? Você vai morrer com o Renato. Valeu, mano. Caraca, o que é? Nossa. Rapaziada, o bagulho vai ser o seguinte. Vai jogar mesmo? Pô. Pô. Ele vai fazer um desconto de premiado com esse Fusca. E, velho, alguém da casa vai ganhar esse Fusca, tá ligado? Ou ia, né? Só que... Eu vou fazer uma coisa muito massa. Não conta pro Renato. Não conta pra ele. Eu vou comprar um Fusca melhor. O Renato vai sofrer a maior trollagem da nossa vida, tá ligado? É o seguinte. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Bora, molequeiro! Vai, 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 vai! É! Vai, vai! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Você tá doido? Imagina, imagina. Eu vou fazer, mano, uma trollagem mais hard com o Renato. E, velho, de verdade, eu não quero que vocês contem pra ele. Ninguém, mano. Ninguém pode contar pra ele. Não, mano. É o seguinte. Esse pulco aqui, mano, o Renato não tá dando valor nele. Ele comprou pra sortear pra alguém, só que ele subiu o Morro Desafio três vezes. Mano, já quebrou o escape. Essa parte de trás dele já... Mano, tá tudo quebrado. E eu arranjei um Fusca melhor. Você vai jogar ele, mano? Tá aqui de cima? Vou. Bora, bora. Você quer fazer isso aqui? Cadê os presentes? Infelizmente, o salvo não vai conseguir. O salvo não vai conseguir. O presente de Deus, mas infelizmente... O que é isso? Rapaziada, mas o bagulho é o seguinte. Deixa eu contar. Não, não vai capotar ele nesse exato momento agora. Mas não vai capotar ele agora. Porque eu contratei um trator pra vir em casa e eu vou capotar esse carro com trator. E na hora que eu fizer isso, mano, eu vou... Olha o radinho. Olha o radinho. Eita. Mano, na hora que eu fizer isso, nego, o Renato não vai entender nada. Então, peraí. Não, eu só tô querendo explicar. O editor agora vai colocar um monte de coisa assim na minha cabeça, né? Ou não vai? Não vai. Aí beleza. Deixa eu entender. Não é pra jogar? Agora não. Porque, mano, o trator já tá prestes a vir, tá ligado? Vai. Mas o trator tá vindo agora? Já, já. Nossa. Então é dois vídeos. É, parte um, parte dois do seu... Ahhhh. Tem que fazer sense, né? Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Ô nego, seguinte, Carlão. Vai, Carlão. Você quer o cara forte do rolê aqui, hein? Quem que chama? Eu chamo ele, eu chamo. Tó. Fazer um powerlift. Daqui que eu vou chamar ele. Nossa. E eu posso ir gravando já? Falando já que vai acontecer? Eu vou falar que você vai jogar o Fuca dele. Tá. Então, macha, rapaziada. E agora? Ô, vamo. Vai. Chama aí. Tô indo. Não, mãe. Cara, o cara vai atacar o Fuca, mano. Mas não vai, né? Pelo que eu entendi, não vai. Mas aí não vai. Tá, pega. Cuidado de derrubar o Fuca de verdade. Meu Deus. Nossa, esse é forte, hein? Vai. Dô dois mil depois de capotado. Ô, James. Fica, fica daqui, ó. Fica daqui pra você pegar a thumb. Pra você pegar a thumb. E pegar ele correndo aqui. Ele vai cair sem querer. Nossa, vai virar um... Não, não. Não pode cair agora, não. Se cair agora, o tátano vai chegar a tu. Cadê ele? Cadê ele? É agora, obrigada. Renato do céu! Cadê o Renato? Subiu. Subiu? Renato? Eu não vou subir lá, não. Renato! Renato! What's up, Renato? Não tá, não. Já? Não tá em casa, mano. Não tá, tô falando. Não tá, cara. Nossa, vai cair o fusca pra frente. Nossa. Aí, aí. Cadê? Olha lá. Ah, não, ainda. Ele não tá vindo ainda. Não, não, não. Vai demorar um pouco pra ele vir. Mano. Isso, vai travar na porta. A porta abriu, mano. Eu tô vendo e reabatei a porta. Quero que eu feche a porta? Não, não, não precisa não. Ouve na bomba. Eu acho que o Renato já sabe ali. Nossa. Vamos baixar aqui, tomar no fundo do Renato. Olha o pé. Olha como fica a roda de trás. Cadê o bicho? É o Teco tá olhando. Ué! Não tá aqui? Como vai fazer a trolada se você não tá aqui, caralho? Quem viu ele em casa? Olha o Teco lá. Eu achei que era ele lá. E agora? Rapaziada, aguardem esse vídeo. Eu apanhava fogo no cargão, só de raiva. Vou capotar essa bota aí. Vou jogar no buraco abaixo. Vai lá. Mas aí você vai dar outro carro? Vou. É que eu vi você falando ali. Mano, eu vou dar outro Fusca, sabe por quê? Ele tirou outro Chevette? Mano, o esconde-esconde que vai fazer é premiado. Esse Fusca aqui o Renato comprou pra dar pra alguém aqui da casa. Só que ele acabou com o carro, tá ligado? Tipo assim, mano, ele... O Fusca é mió então, hein? Não, o Fusca vai ser mió, ó. Eu não quero achar o custo ruim, não. Só que vocês não podem contar pra ele porque eu vou fazer... Porque, tipo assim, eu vou capotar o bagulho e eu vou falar, mano, você não capotou o Chevette? É nóis, mano. Tamo juntos, tá ligado? É uma vingança, mano. Vai ser muito massa, tá ligado? Ele não sai não. Não tá? Ah... Você é meio doidão, né? Tinha que ter confirmado antes. Cadê ele? Mas ele tava que vai 30 segundos. Ele tá lá com o Teco, ó o Teco indo pra lá, fi. Não tá, não tá. Ele tá conversando com alguém, né? Eu gritei no quarto, não tá, não tá. Mano, é o seguinte. Vou fazer um... Aí, ó. Deixa eu ver se é que liguei pra ele. Mano, eu vou fazer assim. Olha o Teco aqui, achei que era assim. Ele, meu, Renato mesmo. Mentira. Quieto, 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 quieto. Oi. Oi, você tá me gritando? Mano, tô, viado. Se eu falasse se eu fosse eu, eu corria aqui na grama aqui com o Léo. Mano, o Léo vai tacar seu Fusca, viado. Que Fusca? O seu Fusca é branquinho, tô falando sério. Não é uma zoeira, mano. Vai tacar ou vai? Vou atacar! Vai atacar! Mano, ele vai jogar o seu Fusca é branquinho. Ai, tá vindo, tá vindo. Você não jogou meu chevette? Você não jogou chevette? Vamos, Teco. Ajuda a nós, Teco. Você não jogou chevette? Vamos, Teco. Vai, 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 vai. Agora, agora, vai. Pela aí! Olha aí! Olha aí lá! Já te liguei! Vem, vem! Tchau! Espere, espere, espere! Vai, 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 vai! Vamos lá, hein! Vai, 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 vai! Vixe, corre! Vai, joga, joga, joga! 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 Morre! 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 Eu não vou deixar! Eu não vou deixar! Eu não vou deixar! Ah! 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 Meu Deus do céu! Comigo não vai ser! Mano! Você jogou todo o peso! Pra dentro do carro! Caralho! Nossa! Olha o fogo! Suai do carro! Vai, vai cair daí! Deixa! Não! Não! Nossa! Ele não pediu! Não! Caralho! Vai sair não! 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 Vai ficar aqui! Vai! Vai matar esse carro! Não! Foi o soldado Roche que arrancou o carro lá! Ó! Vamos colocar coisa dentro do carro! Não, não! 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 Carburador de Santana, seu comandante! Tem que ser, viado! Não! 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 Deixa eu fechar! Calma! Vou fechar pra você! É, mano! Eu vou dar pra alguém se fusca, mano! Eu posso ganhar! Vou ter que trocar a fechadura! Não! 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 Vai, Vigar! Tá desengatado! Você não acabou com o cheveste? Você não deixou ela capotar! Tá bom! Ah, cara! Tadinho, mano! Não! Eu vou dar isso se fosse pra um amigo meu, mano! Vou dar em mil! Nossa! Eu acreditei! Ele falou que não ia jogar, mano! Acabou! Ele falou que não ia jogar, mano! Ele jogou o bagulho do cara! Por que que não jogou? Era mais fácil! Era mais ilegal! É! Toma milão agora! Não! Agora fica muito mais caro pra arrumar! Esse é seu fusca que você vai dar pra alguém na casa! Nossa, viado! Esse fusca que você destruiu aí! Não, ainda assim... Mano, parabéns, mano! Você comprou um carro, tipo, bagaçado pra dar pra alguém, eu acho que não seria tão legal assim! Mas... Nossa! Eu gravo um vídeo descendo conversível pra vocês se quiserem! Não, viado! Eu ia dar, mano! Você vai querer ganhar um carro assim agora, mano? Pô, Léo! Porque eu quero! Tá triste, nego! Nossa! Nossa, nego! Parece que ele ia precisar novo! Já foi pintado? Gostou da tua live mesmo? Não! Não! Eu não posso fazer nada porque eu jogo com o chevette do cara, então... Eu achei que ia capotar, vi que não é homem pra isso mesmo! Não! 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 Demorou! Eu também! Demorou! Eu preferia ter feito do que ter feito, eu não esperava isso aqui! Não, mas vamos jogar um futebolzinho aqui! Eu achei que ele ia capotar, tipo, mas ele falou, nós não vai capotar! Melhor te capotar porque... Pai, nossa, que vídeo legal, viado! Tipo, vai fingir que vai capotar e não vai capotar! Esse cara sabe que mexer comigo, vai ficar mais embaixo! Não, demorou! Eu vou descontar no lugar! Você vai descontar? Eu vou descontar no lugar! Ah, pronto! Cara, destruiu o meu chevette! Todo mundo! Olha as partes do meu chevette, tudo ali quando capotou! O vidro saiu pra um lado e coisa pro outro! E é isso, mano! Eu vou deixar um vídeo pra aqui, espero que você tenha gostado dessa trollagem! Se você gostou, deixa o like! Valeu! 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 Falei que ia ter vingança! Falei que ia ter vingança! Furo! Falei que ia ter vingança!